Música 13 milhões de toneladas que em poucos segundos se transformaram em uma enorme onda de lama. Foram 9 quilômetros de intensa destruição no município de Brumadinho, em Minas Gerais. Para auxiliar nas missões de resgate e avaliar o desastre causado pelo rompimento da barragem da mineradora Vale, a Universidade Federal do Paraná enviou uma equipe de pesquisadores. O professor Renato Lima, da Universidade Federal do Paraná, é também o coordenador do Senacid, Centro de Apoio Científico em Desastres. E aí você e a sua equipe foram, no terceiro dia depois do desastre, foram até Brumadinho. Professor, o que você encontrou quando você chegou lá? A primeira impressão da área afetada pelo fluxo é você encontrar um mar de lama, sem ninguém, uma nova paisagem totalmente modificada e no entorno dela muitas pessoas, algumas buscando seus parentes, outras buscando e encontrando onde estava a casa que foi destruída, outras tentando entender o que tinha acontecido na sua cidade. Com a proposta de oferecer conhecimento científico às equipes que atuavam nos salvamentos, os pesquisadores da UFPR avaliaram o trajeto da lama e criaram mapas que foram utilizados para orientar os bombeiros. Nós criamos, então, um mapa de capacidade destrutiva do evento, que mostrava onde o evento teve a maior capacidade de destruição, onde teve menor, para orientar os trabalhos de busca, e um mapa de direções internas do fluxo de lama, que também foi bastante utilizado porque ele permitia, assim, se aqui tinha uma construção e tinham pessoas aqui dentro, onde que eu vou buscar essas pessoas na direção que o fluxo percorreu. De volta à Universidade Federal do Paraná, o professor Renato Lima e outros pesquisadores passaram a analisar amostras de lama recolhidas ao longo dos nove quilômetros de destruição. Os resultados preliminares estão compilados em um relatório de 30 páginas que foi entregue à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Entre as recomendações está a contenção da lama na área em que o córrego Feijão se encontra com o rio Paraupeba. Então, este que está aqui é o córrego Feijão e aqui é o rio Paraupeba, que é um rio maior. Você já vê que aqui houve a deposição. Aqui o fluxo se imobilizou. Esse ponto aqui é o ponto que gera a turbidez e a dispersão dos finos no rio Paraupeba, que hoje vem conduzindo a alguma preocupação com relação ao tratamento de água. Mas esse delta da lama gera uma das recomendações que o Senacide está fazendo, que é, nós antecipamos que esse delta vai provocar mudança no rio Paraupeba, o rio Paraupeba vai erudir essa margem e vai atingir essa ferrovia. Então, uma das nossas 16 recomendações é a recomendação de fazer ou a proteção aqui, ou fazer algum tipo de desvio, suspensão, barramento na foz de forma que possa ser recolhida os finos aqui e evite, porque esse delta está sendo todo desalimentado. Ainda no relatório desenvolvido, os pesquisadores destacam a necessidade de uma revisão das normas brasileiras para este tipo de construção, como, por exemplo, a exigência de um muro de defensa que pudesse retardar ou desviar o fluxo de lama no caso de um rompimento. Também sugestões mais amplas relacionadas a um aprimoramento das normas brasileiras de segurança em barragens. Nós estamos sugerindo a colocação de defensas em barragens a partir de um determinado volume. O que são defensas? São ações, obras, podem ser até pilhas de minérios que desviam o fluxo de locais estratégicos. As causas do rompimento da barragem de Brumadinho ainda não foram descobertas, mas o professor descarta qualquer causa natural. Nós não encontramos causa externa. Nós definimos como causa antropogênica, quer dizer, foi o homem que causou esse desastre. Nós não consideramos a possibilidade de que pudesse ter ocorrido um sismo na região. Nós fizemos a verificação com o apoio do Centro de Cismologia da USP, que publicou os resultados sismológicos da região e não ficou demonstrada a ocorrência de sismo. Ao contrário, o rompimento da barragem gerou um sismo. Este relatório preliminar foi entregue também ao reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, que reforçou o potencial da universidade pública em contribuir na avaliação de desastres como o de Brumadinho. É um exemplo bastante emblemático de como a universidade pública, justamente por ser pública, por ser desinteressada e por ser capacitada como nenhuma outra esfera do ponto de vista científico no país, trazer soluções a problemas mesmos mais candentes como esse. As análises realizadas pelo Centro de Apoio Científico em Desastres ainda não foram concluídas. Mas, apesar do grande impacto ambiental pela dispersão da lama no córrego Feijão e no rio Paraupeba, não foram identificados elementos de risco à saúde humana nos resíduos. Esses resultados ainda não estão consolidados. A nossa expectativa é que a maioria dos resultados apontem como não tóxicos ou sem toxicidade. Mas, para confirmar isso, a gente está fazendo esse conjunto de análises. Legenda Adriana Zanotto